A palavra nos diz que nós temos que ter amor pelas almas, que Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que se arrependem, Ele fala, volta pra mim, volta pra mim. Mas Efésios capítulo 5, versículo 5, fala que aquele que vive na fornicação, na prostituição, está fora do reino de Cristo e do reino de Deus. Eu oro para que Jesus abra a mente dessas pessoas, tenha misericórdia, compaixão e graça. E que o Espírito Santo os traga pra presença do Altíssimo. É o que eu peço em nome de Jesus. É muito triste a gente ver essas coisas horríveis, lastimáveis, o que acontece no mundo, nos dias de hoje. Prostituição exacerbada, horrível.